De interagir novamente na sociedade, de deixar de lado aqueles traumas que o excluíram de alguma maneira da sociedade. Então, hoje a prótese sob implante facilitará ou pode facilitar a vida desses pacientes em muito, devolvendo a qualidade de vida. E não importa a idade, né? Tu até trouxe um videozinho legal pra mostrar, né? Eu vou mexer aqui mais rápido, eu vou deixar ele no ponto. Eu quero dedicar, então, essa conversa de hoje, né? Daqueles pacientes que, com certeza, no nosso futuro, serão os maiores frequentadores do nosso consultório, né? Então, sabendo que esse paciente idoso, ele precisa de muito carinho, muita atenção, né? E muito cuidado no tratamento. E que a gente tem que oferecer muito amor, principalmente, aproveitando, falando de amor, eu escolhi uma música aí. Dos Beatles, né? O Macar esteve aqui em Porto Alegre esses dias, né? Que todos precisam de amor. Então, a gente fez um clipezinho aí, mostrando que o idoso hoje, né? Não é mais uma pessoa que fica em casa, que pessoa que fica esperando a morte chegar. Ele é ativo, ele quer namorar, ele quer casar de novo, né, Miguel? Ele quer participar de bar, casar de novo, né? Mas vamos lá. Ele tem medicamentos hoje que deixam ele, né? Prontos pra namorar. Enfim, o cara é uma pessoa ativa, uma pessoa com 60 anos hoje, 70 anos. Hoje ele faz hidroginástica ali, participa da vida, trabalha, produz. Então, a gente fez uma... Já sempre em baile. Isso, a gente fez uma homenagemzinha a esse tipo de pessoa. Que todos nós, se Deus quiser, vamos passar por isso, né? E a gente quer passar dessa maneira com dignidade, com qualidade de vida, né, Carinha? Podendo ser produtivo, podendo dar exemplos aí pras gerações que vêm, né? Então, eu espero que esses pacientes, que nós vamos ser maioria aí em algum momento no país, sejam bem tratados e com muito carinho, muita propriedade, porque são... Vamos ser especiais, né? E principalmente que tenha muito amor no tratamento, né, Ana? Porque esses pacientes vão ser o foco principal dos consultórios médicos e odontológicos daqui pra frente, né? Que são os pacientes que vão praticamente poder querer a atividade deles, voltar à atividade deles normal, vão querer buscar a qualidade de vida e principalmente vão ter condições financeiras de poder fazer isso, tempo pra fazer isso e principalmente vontade de fazer isso, né? E é importante saber que vão ter... Existe recurso pra isso, né? O importante é o arrecado até pra essas pessoas... É, que procurem, né, um especialista... Sem medo porque existe tratamento, né? Enfim, porque vai haver esse recurso pra eles poderem resolver os problemas deles, né? Esse negócio de sou velho pra fazer algum tipo de tratamento não existe. Não existe. Eu tenho pacientes hoje em dia na clínica com 88, quase 90 anos de idade. Quer dizer, quando é que na nossa época a gente via isso? É verdade. Então nós queremos agradecer muito a presença da Karine, do professor Henrique. É um prazer ter vocês hoje aqui conosco e queremos convidar vocês. Agradecer hoje a companhia de vocês aqui no nosso programa e convidar vocês pra todos os sábados às 10 horas da noite estarem aqui conosco. E entrem no nosso site, mandem sugestões de pauta e a gente espera vocês sábado que vem de novo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto